Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as histórias de aparições no livro Imperial Diversions de Gervás de Tirburi. Gervás de Tirburi viveu entre 1155 e 1234. Ele foi um clérigo e um advogado, e sua carreira o levou para as cortes mais prestigiosas da Europa. Em 1180, ele era confidente do príncipe Henrique, filho do Henrique II, antes de se mudar para o sul da Itália, para a corte de William II da Sicília. Na última década do século XII, ele serviu ao Imperador Otto IV, de Brunswick, onde foi feito o Duque de Arles. Lá, ele escreveu Salve de Imperiales, e na terceira parte, há uma coleção de lendas, maravilhas e anedotas, que serviam de combustível para discussões de teologia e filosofia moral. Muitas das histórias ele ouviu quando ele estava em Arles, e são baseadas em folclores locais. O primeiro conto chama Torta de Enguia. Uma das questões referentes a maravilhas desse mundo concerne lâmias e duendes. Lâmias são mulheres que de noite vêm às nossas casas para esvaziar os barris, examinar as cestas, potes e recipientes, derrubar crianças dos berços, derrubar as lamparinas, apagar as luzes e importunar os habitantes sonolentos. Por duendes, é aceito que eles podem tomar forma humana, e são os primeiros a aparecerem em locais públicos, sem serem reconhecidos por ninguém. Dizem que eles têm suas moradias nos fundos dos rios, e que eles atraem crianças e mulheres que estavam se banhando para o fundo dos lagos. Lá no fundo, elas se tornam amas de leite para a prole dos duendes, e depois de sete anos, voltam para a superfície. Bem recompensadas com histórias sobre como viveram nos palácios luxuosos dos duendes. Nós vimos uma mulher que foi levada desse modo. Ela estava lavando roupa nas margens do rio Ródano. Ela tentou alcançar uma bacia de madeira e foi levada para o fundo do rio pelo duende. Ela virou o ame de leite do filho do duende, e voltou segura para a superfície no fim dos sete anos. Mas seu marido e seus amigos tiveram dificuldade em reconhecê-la. Ela contava histórias extraordinárias de como os duendes cuidavam das pessoas e se transformavam com a aparência de humanos. Um dia, enquanto ela ainda trabalhava para o duende, depois de o duende ter dado um pedaço de torta de enguia, a mulher esfregou seu olho e parte do rosto com a graxa em suas mãos. Isso fez com que ela conseguisse enxergar através da água. Quando ela voltou para a superfície, em uma manhã, ela encontrou o duende em um mercado em Belker. Ela o reconheceu e perguntou sobre sua esposa e filhos. O duende perguntou a Tônito, Com que olho você me reconheceu? Ela mostrou o olho que havia sido manchado com a graxa da torta. O duende enfiou o dedo no olho da mulher e saiu, sabendo que no futuro não poderia mais ser reconhecido. O próximo conto chama A Argamaça Voadora Devemos saber que não só os vivos, como também os mortos, sentem ciúmes. No reino de sua alteza, em Arles, havia um homem chamado William de Moschers. Ele vinha de uma linhagem nobre e era conhecido por sua cortesia e bravura. Ele se casou com uma mulher de valores semelhantes, que era bonita e inteligente, e que deu a ele muitos filhos. À beira da morte, ele chamou sua esposa e a fez jurar que ela não se casaria com um homem que havia sido seu inimigo. Se ela se casasse, ele a mataria. Apontou para uma argamaça de esmerilhamento que ele disse que iria usar como arma. Movida pelo desespero, a mulher prometeu permanecer viúva. Depois de alguns anos da morte do marido, sob o conselho de amigos, ela se casou com um cavaleiro que era inimigo jurado de seu marido. Ela não havia esquecido a promessa que fez ao marido, ou a ameaça, mas ela foi forçada a se casar, apesar de suas dúvidas. Quando ela mencionava a ameaça do marido, seus amigos falavam que os mortos não machucavam. Voltando da igreja, no dia de seu casamento, sentada por um momento junto com as outras mulheres, ela deu um grito de repente. — Que desgraçada eu sou! Eu ousei quebrar meus votos de casamento, e agora meu marido vai vir me matar com a argamassa. E diante dos olhos de todos os convidados, o espírito do marido ergueu a argamassa e jogou sobre a cabeça de sua esposa. Muitos tentaram parar o golpe da argamassa, mas não conseguiram ver como ela se levantou. Os gritos da mulher eram provas suficientes de que ela havia sido atingida por um golpe mortal. Bom, pessoal, esses foram os contos. Eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã! Até mais!